Eu tenho oito meses morando no Brasil, então hoje vamos testar que é bom em meu português. Fala galera do YouTube, como vão vocês? Esse vídeo vai ser em português, não em inglês, nada de inglês. Hoje nós vamos testar como será, se a Denise me conhece ou não. Vou fazer, não sei, umas perguntas para ela. Vamos testar ela, vamos? Oi gente, hoje vou falar com vocês. Gringa falando português, olha que beleza. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui meu celular. Vamos lá, a primeira pergunta. Qual é meu filme favorito? Essa é difícil, não é fácil não. Nem eu sei. 3 dias depois. O que eu sei direito? Você não tem filme. Ah, Lion King. Yeah, o Rei Leão. Rei Leão. Com o que eu gasto meu dinheiro? Steam. Steam? Não, comida. Comida e aluguel, bem provável. Com quantos anos foi meu primeiro beijo? Não foi com você. 18? E 17, 18. Antes dos 18, Lucas era muito gordinho e não tinha a atenção das meninas. Não, eu era só um pouquinho gordinho. Como nós conhecemos? Nossa, erra, isso aí eu tenho que... Caminando na rua de noite num alto nocturno. Como? Alto nocturno. Cadê mim? Um clube. Parece um clube em português. Uma casa noturna. Casa noturna. Alto nocturno, um carro noturno. Qual foi o destino da nossa primeira viagem juntos? Paraguai. Não. Não tínhamos um viagem juntos, ainda não. Tem. Houston? Não. Foz? Não. Foi gramado, burra. Ela não lembra de nada. Não, eu já esqueci dele. Oh, meu Deus. Você lembra do que eu vestia no primeiro encontro? Não. Era muito escuro e eu estava bêbada e não prestei muita atenção para a roupa de você. Eu também. Eu lembro só da sua... Não posso falar. Só você. Ele só lembra do que eu vesti porque tinha visto uma foto no Facebook desse dia. Senão você não lembra. Você se lembra da primeira vez que transamos? Não. Não. Essas coisas não se falam. No YouTube. Se tivesse que deixar tudo para trás e levar apenas cinco coisas comigo, o que eu levaria? Cinco coisas. Meu laptop, meu pônei, meu bebê... Denise, o celular. Lucas e comida. Eu falaria o celular, você, o bebê, comida e um pouco de dinheiro. Você só falou o que eu falei. Um pouco de dinheiro. Você não falou dinheiro? É o principal. Qual é o meu maior medo? Vamos ver se você sabe. De você? É. Agulhas. Também. Tem mais um. Ah, alturas. Eu tenho muito medo de voar de avião, mas eu tenho muito medo de voar de avião, mas a gente tem que enfrentar, né? Fazer o quê? Eu acredito em alma gêmea. Alma gêmea? Não. Não acredito nisso. Facebook. Ah, soulmate. Ah. Você acredita em soulmate? Você não acredita em soulmate? Não. Você não é meu soulmate. Como não? Você não gosta das coisas que eu gosto? A maioria das coisas. Mas soulmate nada a ver com gostar das mesmas coisas. O que é soulmate? Está falando da relação. Ela vai explicar agora em português. O que é alma gêmea. Está falando do relacionamento com uma pessoa que você olha para a primeira vez e fica louco, enamorado. Não, eu não acredito nisso. Não acredito em alma gêmea, não é só isso. Ah, essa é boa. Depois de quanto tempo de relacionamento você conheceu minha família? Uh. Responde em português. Quando você veio pela primeira vez para o Brasil, né? Acho que foi oito, sete ou oito meses, mas o Lucas demorou mais tempo. Acho que dois anos. É, claro que não. Eu conheci a tua mãe? Sim. Claro que não. Um ano? Um ano, por aí. É muito tempo. Não foi fácil. O que você acha que podemos melhorar em nossa relação? Como você fala time management? Ah, melhorar o... Three days later? Come on, Brazil. Como que você esqueceu sua língua? Exato time management é... Manejamento, planejamento do tempo. É, planejar o tempo melhor. Porque eu trabalho quase o dia todo. Trabalha todo dia, joga toda noite. Não, às vezes só. Como você descreve, me descreve para outras pessoas? Você fala o quê? Brava e baixinha. Você fala isso? Sim. Para quem? Às vezes me pergunta, como ela é baixinha, né? É, e bem brava. Eu falo dele que ele é muito tímido e não gosta de falar inglês, porque é a verdade. Quando ele não está no Brasil, ele não fala. Não gosta de falar. Ou fala muito baixo, assim, vai ordenar... Ordenar? Comida? Eu quero... Potato. Potato. Número um. Número dois. Só fala um número, não gosta de falar. Número um. Você já viveu uma força de fim de relacionamento? O que é isso? Em sua cama, porque você terminou sua relação. Como depressão? Não, eu sempre terminei com alegria. Acredita em destino? Não. Sim, é destino sim. Você falou que não. Alma gêmea é assim? Não, destino sim. Alma gêmea é a mesma coisa que destino? Não. É, está relacionado, mas... Se vocês gostarem do vídeo, dê um like e se inscreva aí no canal abaixo. Se inscreva aí no seu link também. Tá bom, gente. Muito obrigada por assistir este filme. Filme? Filme? Vídeo, vídeo. E se vocês gostaram do meu português, deixem um comentário falando, porque eu preciso saber. Comenta o que vocês acharam do português. Do meu português. Ok, tchau, gente. Tchau, galera. Um abraço. Até mais.